Ontem eu não escolhi meus aniversários, mas eu olho para lá, eu vejo um novo título. Um título que o Triple H apresentou para todos agora. E esse título tem que estar na minha cintura. Opa, podem vaiar o que vocês quiserem, mas o Triple H falou, esse título tem que ser vencido, e como eu venci todos os títulos que eu já tive. Mas, em vez de alguém botar o título na minha cintura, eu ganho o que? Um combate triplo, que outra vez eu tenho que defender. Parece que gostam de dar combate triplo. Olha, vocês acham que eu estou fedendo? Olha, mas eu sou o cara que bati o John Cena na WrestleMania. Não morda aqui, né? É, fui eu. Mas... É, você desistiu, você desistiu. Não, 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 eu não desisti, não. Eu estou vivendo meus sonhos, todos vocês que estão aí sentados, perdedores, que pagaram para viver, não sei se desistiu. Mas, isso é o que eu estou falando. Mas, eu quero falar... Opa, opa, opa. Falou muito, gosta incrível. E aí está, o adversário dele pelo título no Batlash. Todo poderoso. Bobby Lashley. Bobby Lashley. No nosso período, convido-o com... A poemas, os óculos. Bom, Brock Lashley. É uma história que voltou para trás. Agora, com certeza, o Bob Lashley volta a se lembrar de quem tirou o título dos Estados Unidos. Bob Lashley. Grita Universo WWI em Chicago. Sabe isso? Olha, garoto, eu não tenho nenhum problema. Sim, eu chamo-lhe, garoto. O único problema que eu tenho com você é que você está pegando meu título. Colocando meu título sobre os olhos. Você está aqui, estávamos a boca sobre eu ser o maior campeão dos Estados Unidos. O maior que os tempos. Quando você vai começar a subir? Quando você vai começar a aceitar que você tem que enfrentar os aviões? Você tem que fugir de qualquer um que fica em seu caminho. Vou dizer uma coisa para você. Eu já estive no ringue com você. Eu sei que você é durão. Eu não acho que você é durão. Você é jovem. Você é jovem. Fomento, ambicioso. Agora, qual é o seu problema? Você tem preguiça de defender esse título? Ou você está com medo? Você deveria tentar enfrentar qualquer combate, qualquer oportunidade de defender esse título. Como eu fiz. Então, você pediu um combate triplo no Bad Clash? Eu pedi. Eu pedi e você aceitou. Você pediu esse combate. Olha, se você é tão bom, por que você não teve um combate na WrestleMania, cara? Eu deveria arrebentar os seus dentes agora mesmo, garoto. Calma, calma, calma. Você deveria, deveria. Mas antes você... Na trairagem, o Thierry. E o Bad Lashley está a preparar para ele, Roberto. É, Thierry... Falou e doeu. Frase do Thierry, que o antigo combate na WrestleMania. Censado, né? Cabeça. Grande plano do Chihuahua. Bronson Reed. Mas esse cara é a sombra do Bob Lashley. É, mas o Bob Lashley pediu esse combate triplo. Pelo jeito, é dois contra um. Pelo jeito, vai ser dois contra um. Só vaiando o Bronson Reed. Olha aí, ó. Tão de parceria esses dois. Nossa! Meu Deus. Balancho esmagando o Bob Lashley contra o Christian. O Malvadez e o Coisa Ruins se encontraram. É, mas vão ter que ser adversários daqui a menos de duas semanas. Não adianta nada os dois serem parceiros aqui, dando uma surra em Bob Lashley. Chega no backlash, é cada um por si. E indo para o finalizador, o Eithiel. Eithiel. Finalizador do Terry. Você não falava, velho. Mas foi brincar com o perigo, Terry. É, cara. Vai fazer. Não. Vai fazer uma panqueca do Austin Terry. Cuidado, Terry. Tsunami. Tsunami. Amiguinho do Bronson Reed. Que já tá levantando o título. Aliás, o Bronson Reed disse. A mãe dele o considera. Tsunami do Bronson Terry. Tsunami do Bronson Reed. Tsunami do Bronson Reed. Tsunami do Bronson Reed. Tsunami do Bronson Reed.